A CIDADE NO BRASIL Pode começar a correr, cuzão! Pode pegar! A CIDADE NO BRASIL Filhos da puta! Você nunca mais será ativado! Caramba, não! That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. A CIDADE NO BRASIL Where you got him? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! ... ... Once Bronco was out the door, all bets were off. I had to keep moving. Ah, merda! Ah! Filho da puta! A professora amazeada! Fala aqui, mano. Confie em mim. Confie em mim. Você não faz aí, é indivíduo! Agora você tem que morrer! Rodrigo! I'm here! Rodrigo! Alex! Aquele pedaço desgraçado! Caralho! Tudo está bem. Rodrigo estava no banho. Talvez era hora de sair. Que que pudesse, filho da puta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!